Então pessoal, Tios na estrada aqui mais uma vez, estamos olhando essa igreja aqui que provavelmente está sendo restaurada A data nela lá, 1938, campanário intacto com o sino Ali a tartaruga de lata, para quem gosta de ver Vamos dar uma olhada por aqui, tem um pessoal ali no Pessoal ali no cemitério Isso aqui é mais para vocês verem, a curiosidade, olha só 1938, o ano que a minha finada mãe nasceu Caiu lá em cima, dá para ver que o telhado dela caiu Ele ali provavelmente seja o coveiro Dá para acessar? Dá para acessar a igreja? Entrar? Não sabe se está aberto? Ela está caindo o teto, né? Ah, que judiaria Deixa eu ver se dá para espiar aqui Pelo menos espiar Não, não tem como abrir, olha ali, caiu o telhado bem aqui Deixa eu dar uma olhada lá na outra porta Lá, se eu consigo visualizar alguma coisa Olha só pessoal, não consegui acessar por ali, tá? Vou tentar acessar pela porta daqui Pode ver que os vitrais estão todos eles intactos, tá? Olha ali, olha Tem uma data Ali é o doador do vitral Tem o nome de cada doador, de cada vitral É uma pena que não dá para acessar Aqui o teto dela já ruiu Aqui ao lado temos um cemitério Está acontecendo um O pessoal está ajeitando ali Aqui nós temos o chão O assoalho ali, está vendo? Tarde, tudo bom? E o pessoal está... Tarde Aqui 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 estamos em São Leopoldo, Rio Grande do Sul Vamos ver Bó Bem na manha Aqui pessoal, passei Pessoal ali me alertando Ali tem um bumbo, uma jarra Ali é o cemitério O pessoal ficou Isso aí Vai para o YouTube Vai para o YouTube Cuidado aí Vai devagar Por favor Pisa no barrote Ali, olha Ali, olha Aí, cuidado Olha só que legal Olha aí pessoal Que coisa mais linda Isso aqui tinha que filmar e botar para todo mundo ver É o que eu estou fazendo agora É o que eu estou fazendo agora Esse gato O que eu vou dizer que construí desde a primeira pedra Aqui do lado Do lado aqui Do lado aqui Desde a primeira pedra Que legal Até o telhado Ah, eu gostei Ah, eu gostei que os vitrais estão todos intactos Pelo jeito a comunidade zela por aqui Porque ela tem os vidros doadores Aham A polinária vitelo Ele é parente Ele é parente do meu sopro É Ah, o senhor poderia contar essa história para nós Ele pode contar melhor do que eu Que isso aqui Esse conteúdo a gente vai colocar no YouTube Esse é a polinária vitelo Eu vou achar a ver se consigo Certo Olha como está o teto, pessoal Parece que Foi uma bomba que caiu, né Olha lá Lá era o coreto Ah, ficava o couro lá em cima, né E lá o altar principal Olha aí pessoal Que que judiaria isso aqui Aqui Para quem não sabe A via sacra, né Vocês sabem, né Jesus cai pela segunda vez Aqui temos toda a via sacra, pessoal Olha aqui, olha isso aqui Ovo de urubu, pessoal Olha Ali é eca de urubu Tudo bom Cuidado Cuidado, por favor Tomem cuidado Nossa, que lugar lindo O senhor nos conta a história Um pouco do local aqui Ele era teu Esse é o aculinário Ele quer saber da história Eu vou te dizer O Silva é o O Silva aqui lá de baixo Que lugar bonito, né O Silva é o aculinário O Silva é o aculinário O Silva é o aculinário Tem que começar pelo telhado Tem que começar pelo telhado Igual fizeram na estação de Restinga Seca Eles reformaram o telhado E o resto Tudo A comunidade se uniu, né E fez toda a volta Seu nome é? Elton Seu Elton O senhor é? Paulo Vocês autorizam Colocar o vídeo no YouTube Tá bom Qual a comunidade aqui? Cristo Rei Cristo Rei São Leopoldo, né Município de São Leopoldo Rio Grande do Sul Morro do Paula Olha só Que lugar top Que coisa linda essa igreja Gente A gente Pessoal Só mostrar pra vocês Aqui é a igreja A gente tava dentro Confirma pra nós Qual é a comunidade aqui? Comunidade Cristo Rei Cristo Rei Morro do Paula, né E agora a gente vai mostrar O cemitério que tem aqui ao lado, tá Aqui é tudo de pessoas Pessoas da região Que estão sepultadas aqui E aí, pessoal Tudo bom? Vou mostrar aqui A gente não vai mostrar os nomes Em respeito, tá? Porque tem familiares Muita gente aqui Que tá presente É que vai sensibilizar Muita gente Mas é o cemitério Ao lado da igreja Aqui, tá bom? Só pra vocês verem Tem túmulos com mais de 100 anos Aqui 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 A igreja Lá em cima É o campanário Do sino Vocês estão vendo lá? Lá é o campanário Do sino Aqui é a parte externa Da igreja O outro lado Eu entrei gravando Por lá Como vocês viram Lá é o campanário